O que eu quero fazer neste vídeo é pensar como é que o valor de uma expressão muda com a mudança da variável da expressão. Vamos começar com uma expressão bastante simples. Imaginemos que temos a expressão 100 menos x e queremos saber como é que o valor desta expressão muda à medida que x aumenta. À medida que x aumenta. Como sempre, tentem resolver isto sozinhos. Parem o vídeo antes de resolvermos juntos. Podem ver isto de maneiras diferentes. Podem pensar. Ok, eu tenho 100 e vou subtrair x. Por isso, à medida que x aumenta, à medida que x aumenta, vou subtrair valores cada vez maiores. Se subtrair valores cada vez maiores, obtrei valores cada vez menores. Então, isto tudo, isto tudo, diminui. Isto tudo diminui. E, se quiserem materializar isto, podem experimentar uns valores. Podemos desenhar uma tabela aqui. x e quanto é 100 menos x? Vou atribuir valores crescentes a x. Suponhamos que x é zero, que x é 50 ou que x é 100. Quando x é zero, 100 menos x é 100 menos zero. Portanto, dá 100. Quando x é 50, é 100 menos 50. Ou seja, dá 50. Quando x é 100, é 100 menos 100. Portanto, dá zero. É bastante claro que, à medida que x aumenta, à medida que x aumenta, vou escrever aqui. Vou abreviar a palavra aumenta. Vemos que 100 menos x diminui. Vemos que diminui. Vamos fazer isto com outras expressões com formas diferentes. Suponhamos que temos a expressão 5 sobre x mais 5. E x diminui. x diminui. Mas também sabemos que é positivo. E mesmo quando diminui, mantém-se acima de zero. Portanto, sabemos que x é maior do que zero. Neste caso, podemos estar perante uma situação em que x diminui de, não sei, de 10 para 9 ou de 1 milhão para 100 mil. Mas mesmo quando diminui, mantém-se positivo. Vamos pensar nisso. Vamos dividir por números positivos cada vez menores. Então, à medida que diminui, à medida que vamos tendo números positivos cada vez menores no denominador, vamos dividir por números positivos cada vez menores. Se dividirmos por números positivos cada vez menores, isto vai ficar cada vez maior. Esta fração vai ficar cada vez maior, à medida que dividimos por números positivos cada vez menores. Se esta expressão fica maior e lhe adicionamos 5, tudo isto aumenta. Tudo isto aumenta à medida... Tudo isto aumenta à medida que x diminui, mantendo-se positivo. Mais uma vez, podemos fazer uma tabela para confirmar isto. Então, aqui temos o x e aqui temos 5 sobre x mais 5. Vejamos. Vou experimentar alguns. Vejamos se x for... Começamos com 100. Depois, x igual a 5 e x igual a 1. x está claramente a diminuir. x está a diminuir. Quando x é 100, temos 5 a dividir por 100, que é 5 centésimas, mais 5, que é 5,05. Quando x é 5, temos 5 a dividir por 5, que é 1, mais 5, que é 6. E quando x é 1, temos 5 a dividir por 1, que é 5, mais 5, que é 10. Reparem. À medida que x diminui, mantendo-se positivo, a expressão 5 sobre x mais 5, isto aqui, aumenta. Aumenta. Vamos resolver mais um exercício destes. Suponhamos que temos a expressão... Vou mudar a variável agora. 3y sobre 2y. Estou curioso para saber o que acontece ao valor desta expressão à medida que y... À medida que y aumenta. À medida que y aumenta. À medida que formos tendo y maiores aqui no numerador, também vamos tendo y maiores no denominador. Podem ver isto desta maneira. Isto é o mesmo que 3 meios vezes y sobre y. E, independentemente do valor de y que tenhamos aqui, desde que não seja igual a zero... Aliás, vamos assumir que não é zero. Porque se fosse o caso, se fosse o caso, isto seria indefinido. Vamos assumir que y aumenta e y é maior do que zero, para simplificar. Então, y tem... y tem um valor positivo aqui. Com qualquer valor positivo, com qualquer valor diferente de zero, se dividirmos y por y, dá 1. Portanto, o valor de y é irrelevante. Pode ser 1 milhão sobre 1 milhão, dará 1. Pode ser 5 sobre 5, que dá 1 à mesma. O valor da expressão não vai mudar. Será sempre 3 meios. Então, o valor da expressão será sempre igual. Não haverá qualquer alteração à medida que y aumenta.